Albert Einstein certa vez disse que ele se sentia pouco à vontade com a fama sobre o seu trabalho porque ele dizia que essa repercussão toda era um exagero e que isso fazia ele se sentir como um trapaceiro involuntário. Segundo pesquisas, cerca de 70% das pessoas se sentem uma fraude no ambiente de trabalho alguma vez na vida. Esse sentimento compõe aquilo que chamamos de síndrome do impostor que seria uma auto percepção de falsidade intelectual ou seja, a pessoa se sentir incompetente, despreparada ou insuficiente. Uma farsa. Geralmente pessoas que crescem em famílias exigentes tendem a se sentir impostoras com mais frequência. Essas pessoas acham que elas não estão à altura e elas tendem a subvalorizar as suas conquistas e menosprezar suas capacidades. Quando o sujeito fracassa em algo, ele pensa que ele não tem valor. E quando ele triunfa, ele não dá tanto valor ao seu próprio sucesso e ele pensa até que ele teve sorte. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a síndrome do impostor e vou dar seis dicas para conseguir vencê-la. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos para melhorar a sua vida. A chamada síndrome do impostor não é uma espécie de patologia psicológica e sim é uma desordem de auto-percepção em que se tem essa sensação de falta de preparação. Quanto melhor a pessoa se sai, maior é o sentimento de inadequação porque ela pensa que em algum momento vão descobrir que ela é uma fraude e que ela não merece nada daquilo que ela conquistou. Ela não consegue enxergar valor naquilo que ela faz. Um sinal claro da síndrome do impostor é quando a pessoa tem um desconforto ao receber um elogio. Mesmo quando ela faz algo muito bem feito, ao ser elogiada, ela responde Ah não, isso não ficou tão bom assim. Faltou fazer isso, isso e isso. Ela é extremamente perfeccionista em relação ao que ela faz e ela acha que nunca ficou bom o bastante. Outro sinal é a autodepreciação, que é quando a pessoa costuma falar mal de si mesma e ela tem uma autocrítica excessiva. E outro sinal ainda é a comparação, que é quando o sujeito só consegue ver coisas boas nos outros, mas nunca em si mesmo. O indivíduo pode sofrer de ansiedade pelo medo de ser desmascarado ou de ser descoberto como uma fraude. Ele se sente culpado e ele acha que ele não merece estar onde ele está. Isso pode fazer também com que ele passe muito tempo trabalhando para tentar compensar essa sensação de falta de merecimento a ponto de chegar a um estado de esgotamento psicológico. Ou, o contrário disso, ele pode também abandonar tarefas devido ao medo de não chegar a um bom resultado ou ao medo de receber críticas. Como consequência, o indivíduo pode agir em auto-sabotagem, perdendo boas oportunidades e deixando de ocupar espaços que poderiam ser seus, porque ele sente que não está suficientemente preparado. Por exemplo, ele se recusa a participar de apresentações em público ou programas de entrevistas, porque ele tem medo de falar alguma bobagem ou de não ter nada de interessante a dizer. Ele também pode ter um atraso em promoções de cargo, ou seja, ele não é promovido quando poderia, porque ele tem receio de subir posições na empresa. E existe também o risco de ser explorado por outras pessoas que podem aproveitar essa percepção distorcida de incompetência para passar o seu trabalho para ele ou até ganhar méritos pelo trabalho que ele executou. Se você se identificou com as situações que eu descrevi até agora, saiba que é possível lidar com isso de uma maneira mais saudável. Vou trazer aqui seis dicas para você enfrentar a síndrome do impostor. A primeira delas é buscar formas de se sentir seguro e confiante sobre aquilo que você quer realizar. Quando tiver que fazer algo desafiador, pense de que maneira eu poderia sentir uma maior segurança para realizar essa tarefa. Busque ter atitudes que fortaleçam a sensação de confiança. Por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação em público, talvez você se sinta mais confiante após fazer ensaios sozinho? Ou ensaiar na frente de alguns amigos? Quanto mais vezes você passa por essas experiências, maior é a sensação de domínio que você vai tendo. A segunda dica é aceitar elogios. Se alguém elogiou o seu desempenho em alguma coisa, aceite esse elogio de coração aberto. Sinta-se grato e tenha orgulho de si mesmo. E não tente diminuir o seu próprio valor. Simplesmente aceite o elogio e agradeça. Aceitar o elogio pode ser um enorme desafio para muitas pessoas. E acredite, essa atitude pode mudar muitas coisas na sua vida para melhor. A terceira dica é analisar os seus pensamentos e se perguntar se eles são justificáveis. Quando aparecerem dúvidas sobre o seu desempenho, pare e se pergunte se existem provas concretas para validar os seus medos. Outra forma de lidar com isso é se perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer se tudo der errado. Faça uma previsão realista do pior cenário possível caso você não consiga realizar aquilo que você quer fazer. Isso pode te ajudar a te mostrar que as coisas talvez não sejam tão ruins quanto a sua paranoia quer te fazer acreditar. A quarta dica é evitar comparações destrutivas. Como disse Mark Twain, a comparação é a morte da alegria. Uma comparação destrutiva é aquela em que você olha para o outro e você pensa, ele é muito melhor do que eu, ele é muito mais competente, eu nunca vou chegar nesse nível, eu sou péssimo. É uma comparação que não te ajuda em nada e só faz você se sentir um lixo. Se você quiser se comparar a outra pessoa, busque observar quais foram as atitudes que ela teve e que trouxeram resultados para que você aplique na sua vida também naquilo que for cabível. Em vez de você se comparar ao outro e você se sentir uma farsa, você vai ter um olhar objetivo para extrair um aprendizado daquilo que o outro tem a te ensinar. A quinta dica é fazer uma reprogramação mental através da repetição de frases. É possível que você tenha várias crenças, desde a infância, sobre o fato de não ser o suficiente, ou bom o bastante, e muitas dessas frases já foram incorporadas como verdades na sua vida. Através da reprogramação mental, você vai substituir estes padrões de pensamento. Uma das formas de obter reprogramação mental é através das afirmações. É afirmar frases positivas e repetir milhares de vezes essas frases até que elas sejam internalizadas no seu subconsciente. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição. Para quebrar um paradigma, é preciso repetir a nova ideia até que ela seja assimilada como sua nova verdade. Dica, escreva frases com o novo padrão que você quer assimilar e coloque em post-its pela sua casa, em lembretinhos. A frase que eu sugiro que você faça é a seguinte Eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Você precisa internalizar essa nova verdade de que em tudo que você faz, você busca dar o seu melhor. Observe que eu não disse que o que você faz está perfeito e sim que você deu o seu melhor. O que nos leva à sexta e última dica que é a mais difícil de todas. Aceite ser imperfeito. Você, assim como todas as outras pessoas, não é perfeito. A imperfeição faz parte da condição humana. Você pode ter dificuldade em aprender ou fazer alguma coisa. Você pode cometer erros e pode não ser o melhor em tudo que você faz. E está tudo bem. Aceite que você é imperfeito. E se jogue no que você quer fazer sem tantas expectativas. Se algo não der certo, não tem problema. Comece de novo. Não seja tão duro consigo mesmo. E entenda que você se preocupar com a sua qualificação e com o seu desempenho é normal. Isso indica que você se importa em fazer um bom trabalho. E você tem humildade para querer evoluir. O filósofo Bertrand Russell tem uma frase que diz que o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. Enquanto os idiotas estão cheios de certezas. Aqueles que são impostores, de fato, provavelmente não experimentam as dores da síndrome do impostor. Nem mesmo por um único dia das suas vidas. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase Eu dou o meu melhor em tudo o que eu faço. Eu dou o meu melhor em tudo o que eu faço. Deixo aqui novamente o convite para você se inscrever no canal e também para assistir a mais vídeos. Eu tenho dezenas de vídeos aqui no canal que eu fiz sobre conteúdos que podem te ajudar na sua jornada. Quero aproveitar também para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Receber os seus comentários nos vídeos dizendo que estão gostando do treinamento me enche de alegria e gratidão. Obrigada por confiar em mim. O meu objetivo é ajudar você a transformar a sua vida para melhor. Saber que eu estou fazendo parte dessa mudança é algo muito especial. Obrigada por me permitir ser parte dessa jornada incrível na sua vida. Você é uma verdadeira inspiração. E não deixe de assistir a mais vídeos aqui no canal. Tem muitos conteúdos que podem ser úteis para você. Vou deixar um link com uma lista de vídeos grátis para você explorar e aprender ainda mais. Até.